Diretamente dos estúdios, quem estiver... Alô! Meu irmão, você não sabe qual é a complicação para começar a gravar aqui nessa miséria, rapaz. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Hoje eu tô de macaco, hoje eu tô zoologicado, tô da selva, natureza, essas coisas. É, pode entrar já, 93%, mas pode entrar na partida, eu vou ficar falando aqui, olhando pro boneco não. Vamos ver se essa miséria entra. Até que fim, ó, já comecei aqui, beleza, vamos ver, 0-1, nem tava jogando, já morreu aqui o bicho brincando, jogando sozinho. Mas vamos lá, já, já meteu, vou pegar o buff aqui no meu miséria, vamos ver se eu consigo pegar aqui. Então, beleza. É, eu tava falando que, pão, tamo aqui, diretamente da Amazônia, com o Macaquechon. Belezão. Vamos ver se trava o menos possível. Vou meter ele ali, vou só pela jungle aqui até pegar minha ult. Eu acabei de liberar o vídeo. Do... Do... Nem... Oi? Do... Do Félix. Acabei de liberar o vídeo do Félix. Do Heroes Envolved no PC. Ah, rapaz. Não anda, não. Do Heroes do PC. Anda, miséria. Fecha... Desgraçada. Pronto, já peguei aqui. Ah, não. Já tem um ult aqui, viagem. Tanto tempo sem jogar, não sei nem qual é, sua miséria. Acabei de liberar o vídeo lá. Aí já vim aqui gravar o do... Do Mobli e já vou postar, tá ligado? Que agora é meio graco, pade. Deixe aí nos comentários também, qual herói vocês querem que eu traga para o próximo vídeo do Heroes Envolved no Mobli. Tá ligado? Travou nada no meio da ult. Pronto, bora aqui, bora aqui. Ta... Pauleira. Beleza, 4 contra 1 mesmo aqui. Eu peguei só assistência, não foi onde eu estunei lá. Eu sou... Só tópico. Mas já adiantar aqui o bagulho. Eu já pronto. Meti-lhe o pau na torre, rapaz. E é só alegria. Olha, deixa ele lá. Que aqui eu pego aqui meu outro cumpadizão, uai. Que miséria tá no mínimo, rapaz. Bagulho é a torre. Vamos ver se eu pego lá... O fio da peste. Aí não. E aí? Não tem ninguém aqui não pra... Tem não. Miserável. Fiquei sozinho. Ai, nunca. Hum... Vamos ver aqui também. Um fio da peste. Não tem tsunami. Acostumar. Jogar no celular. Já já essa miséria descarrega. Vamos logo, vamos logo. Eu quero pegar você. Você que eu quero. Não. Você mesmo, pinguim. Vem aqui. Mas calma, eu vou... Cautela, né? Porque tá travando aqui. Porque, rapaz, eu não acho um gravador decente, rapaz. É uma miséria. Tome. Filho da peste. Ah, mas aqui não tem torre não, né? Cadê você? Cadê você? Vem aqui. Não tô achando. Não tô te vendo. Minha visão tá... Tudo travado. Não sei nem o que aconteceu. É, beleza. Vamos aqui, indo. Vou descendo lá. Vou descendo lá. Estragou tudo essa desgraça. Cadê? Bora aqui. Tome, filho de rapariga. Peste. Já vim com o pau na mão. Só pauleira. Vim com o pau na mão. Corre, mano. Vim com o pau na mão. E aí? Vamos ficar nessa aí, velho. Travou tudo. Só quando eu preciso que trava, miséria. Ah, brincadeira. Sai. E aí? E aí? E aí? Vou morrer. Filha da puta, mano. Porra. Que caralho é essa? Que rapariga. A travadeira da miséria. Parece... Uma dança. Só fica travando. 2 barra 5. Puta que pariu. Puta que pariu mesmo. Puta que pariu mesmo. Ele vai acabar perdendo. Não vai pro caralho. Começou bem, rapaz. Levando tudo. É porque eu tô com fome. Olha. Pega o filha da puta desse, olha. Puff. Cabrinho, pô. É porque eu tô com a fome do caralho, velho. Já são, olha. Deixa eu ver que horas são, velho. 10h43, pô. Eu acordei sete e pouca da manhã e não comi nada. Porque... Eu fui... Primeiro resolver um negócio do canal. Aí, consegui resolver. Filho da peste. Consegui. Aí, gravei, editei. Postei. Estou aqui falando. Me arrombei. Não vi o jogo. Não vi o jogo. Aí, editei. Aí, postei. Aí, agora tô aqui ainda. Não comi, velho. Repare pra isso. Esses peste tá forte e não anda junto. Com o time. Pra acabar logo. Vou dizer, vou andar sozinha. 3. Oxi. Mentira. Mentira que eu tô vendo isso. Inacreditável. Cadê? Oxi. Pensei que a saia tava de machado. Já ia dizer, você é doida. Não, você não vai deixar ele correr, não. Não. Anda. Macaco. É. GG. GG, meu filho. Conectando o servidor. Eu tô conectado, meu filho. Eu tô conectado a tudo. O que foi? Eu sou conexão, meu filho. E aí, meu filho. Vai ficar nessa mesma, hein? Depois de meia hora, voltou. Se empat... Aí, eu vou morrer. De graça. Sempre direto de me defender. ai vai pro caralho e passa meia hora conectando, conectando, conectando caralho eu já conectado é brincadeira mo filho por isso que eu não gosto dessa porra desse negócio de jogo de celular é o caralho já to barreado ai 15 minutos do jogo já to puto agora vai ai que essa miséria de conexão eu todo conectado a tudo tem nada fora bora aqui compaio ah vou deixar ele não tem que meter o pipoco nessa saia meu irmão ela ta toda ousada poxa oi 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 mano pra mim só o bachado que dodeira foi que eu fiz agora que é que eu fiz da minha vida nem eu sei compara eu pensei que o miséria tava ali do lado cara é pai demais criar um dinossauro rapaz você escutou acho que não deu nem pra escutar né zoada da miséria derrubando remédio olha aqui me deixou cabrinho solta filha da puta solta eu só quero carregador bom miserável porque senão descarregue se descarregar no meio da partida eu já to com aviso aqui que se eu sair de uma partida eu sou banheiro na minha conta sabe zera a buzina tua mãe daqui se que putaria da porra chegou gente aqui meu filho se foda é a polícia tem ninguém aqui não ta carai eu não to vendo o coturno ali não é debaixo do pé que ta ta porra ta porra ta porra socorro ta porra ta